Natália Mendonça ao vivo, comigo no Balanço Geral, dois suspeitos serão presos de tentar matar um homem próximo à rodoviária de Campinas. Natália, conta pra gente aí. Exatamente, Aloares, nós estamos aqui na região da rodoviária de Campinas, e também como região do Dergo, vou conversar aqui com o Tenente Alexandre Montes. Tenente, vamos contar o que aconteceu aqui, o horário que foi, enfim, quem são essas pessoas? Boa tarde. Boa tarde, ontem, pelo início da manhã, houve aqui, bem próximo aqui ao terminal, uma tentativa de homicídio, onde dois indivíduos balearam o outro que estava aqui nas proximidades. Esse outro que estava aqui, estava fazendo o que? Então, segundo o levantamento da nossa inteligência, esse que foi baleado estava aqui comercializando droga. Infelizmente, isso acontece muito aqui na região, a gente tem as imagens aí de circuitos, que mostram esse carro vermelho, onde esses dois autores estavam, e eles passam atirando e muita gente sai correndo, né? Isso, assim que aconteceu o crime, né, que foi por volta de seis horas da manhã, a nossa equipe que estava posicionada aqui no batalhão de terminal, né, foi acionada e de imediato deslocou para o local, e daí em diante a gente começou diligências no intuito de localizar os autores. Tudo ali por causa de uma dívida? Segundo o levantamento da nossa inteligência, sim. Como é que vocês conseguiram prender esses homens? Então, a gente conseguiu as câmeras, né, do local, e conseguiu, através das câmeras, identificar um dos autores, que foi detido no momento da detenção. Ele portava droga, ele estava com crack, maconha, estava com uma balança de precisão. Esse indivíduo, com tonozoleira rompida, vale ressaltar que esse autor já com várias passagens pela polícia, e diante dessas informações, a gente conseguiu identificar um segundo autor que tinha invadido no veículo e também estava com a arma do crime, que estava deslocando ali para a região de Porongatou. De imediato, a gente encontrou em contato com a polícia militar da região, conseguiu fazer a abordagem desse segundo suspeito ali, chegando em Porongatou já. Em relação a essa vítima, esse rapaz que também estava aqui, usuário de droga, vendendo droga também, enfim, qual a situação? Ele não tem gravidade, né, a lesão, não tem risco de morte, está sendo atendido, está hospitalizado no Gol. E essa situação aqui nessa região, tenente, todos os dias, é um trabalho constante, tira um dia, no outro dia, volta tudo de novo? Isso, a polícia militar, ela não precisa, nosso trabalho vai ser feito diortunamente, não depende só da polícia militar, mas o nosso trabalho será feito, né, a gente faz aqui prevenção, operações aqui na região, abordagens, mas infelizmente persiste a situação aqui na região aqui do Dergo. Infelizmente, obrigada, tenente, pela entrevista. É, Natália Mendoza, trazendo a informação sobre essa operação realizada aí pela polícia militar, e você passa ali, né, durante o dia, a noite, madrugada, né, por mais que a polícia está agindo, atuando, e atua muito, né, ali naquela área aberta, em frente à rodoviária de Campinas, eu vejo todos os dias ali muitos policiais, mas se não pegar em flagrante, não pode fazer nada, né, é o tal do usuário de drogas que está tomando conta, só que aí o que acontece, tem que praticar crimes para sustentar o vício. Não pagou o traficante, o traficante vai lá e mata mesmo, e tenta matar mesmo, como aconteceu nesse caso. É um problema sério, 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 ali na região da rodoviária de Campinas. É triste a gente ver a que ponto chega, mas é um problema de saúde pública. Não é só vira problema de segurança pública, na medida em que a área social acaba não funcionando, né, é complicado mesmo.